Fala pessoal, neste vídeo nós vamos resolver 5 questões, todas sobre regra de 3 simples do 7º ano Vem com a gente e bora aprender Todas sobre regra de 3 simples, 7º ano, beleza pessoal? Vem com a gente aprender Questão número 1, diagramar é determinar a disposição de textos e imagens em uma página de um livro, jornal ou revista, por exemplo Para diagramar um livro que tem 45 linhas em cada página, são necessárias 280 páginas Quantas páginas com 30 linhas seriam necessárias para diagramar o mesmo livro? Olha só, posso contar as linhas aí, ele diz que com 45 linhas, ele monta aí um livro com quantas páginas? Com 280 páginas Se tiver 30 linhas, 30 linhas só por páginas, quantas páginas terá esse livro aí? Ok? Bora subir um pouco mais aqui para poder visualizar Olha só, bora ver aqui as setinhas, vai aparecer as setinhas Se a página tiver 45 linhas, o livro vai ter 280 páginas No entanto, diminuiu a linha por páginas Se eu tenho menos linha por páginas, para formar o livro, eu tenho que ter mais páginas, concorda comigo? Então é inversa, diminuiu as linhas, vai aumentar as páginas do livro Então é inverso É inverso, se é inverso, só fazer uma multiplicação, está em paralelo 30 vezes x tem que ser igual a 45 vezes 280 Agora fazer aqui 30 vezes x, vai juntar, dá 30x, tem que ser igual 45 vezes 280, só borrão, borrão Para aprender, bora borrãozinho aqui 280 vezes 45 5 vezes 0, 0 5 vezes 8, 40, sobe 4 5 vezes 2, 10 Com 4, 14 4 vezes 0, 0 4 vezes 8, 32 Sobe 3 4 vezes 2, 8 com 3, 11 Somando aqui, abaixa o 0 0 mais 0, 0 4 mais 2, 6 1 mais 1, 2 Abaixa o 1 Aqui é 12.600 12.600 Não quer achar o x, bora repetir aqui Opa, mesma cor x igual a 12.600 30 multiplicando, faz para o outro lado Dividindo, dividindo Dá para ver pessoal, sobe um pouco mais Então aqui eu posso simplificar isso com isso Sobrou 1.270 por 3 Outro borrão Outro borrão E do lado 12, 6, 0 Dividido por 3 Dá para ver? Um pouco mais para cá, não é isso? Agora dá 1 dá por 3 12 por 3 dá 4 4 vezes 3, 12 Para 12, nada Abaixa o 6 6 dividido por 3, dá 2 2 vezes 3, 6 Para 6, nada Esse sobrou aqui, passa para cá Então vai dar exatamente aí, ó Vai dar exatamente 420 Páginas, é isso? Essa é a solução da primeira questão Então vamos agora para a questão de número 2 Ok, dá para ter um print aí pessoal Dá para ter aí um print Dá né Tirar a mão do meio Ok né Bora continuar a questão 2 A questão 2 Questão de número 2 Vai pensar ela bem aqui assim Pensa aqui Faltando uma estrutura para a gente né Está assim Sim, sem estúdio Mas vai dar certo Vai crescer aí em nome de Jesus E vai poder montar aí uma estrutura bacana para vocês Beleza pessoal? Agora para a questão 2 Para construir a cobertura de uma quadra de basquete 25 operários Levaram 48 dias Se fosse construída uma cobertura idêntica em outra quadra E fosse contratado 40 operários com as mesmas qualificações que os primeiros Em quantos dias a cobertura estaria pronta? Bora ver aqui ó Posso contar né Os operários Dizem que com 25 operários Eu vou passar quantos dias? Quantos dias? Ele deu aqui ó 48 para fazer essa obra aí Se fosse contratado 40 operários Vem aqui o 40 Em quantos dias faria essa obra aí? Bora ver se é inverso ou é diretamente proporcional Só um pouco mais aqui Pronto né Olha só Sempre, sempre, sempre Operários e dias Sempre é inverso Sempre é inverso Por que? Quando eu aumento o número de operários Diminui o tempo de serviço da obra Tem mais gente trabalhando E eu acabo o serviço mais rápido Ok pessoal? Então é inverso De 25 para 40 Aumentou o número de operários Vai diminuir os dias Que aumentou aqui Vai diminuir Inverso Inverso é uma multiplicação em paralelo 40 vezes x É 40 x Tem que ser igual 25 x 48 Só um borrãozinho aí pra gente Hoje não senhor Aqui ó 48 x 25 5 x 8 dá 40 Dá pra ver? Agora dá né 40 sobe 4 5 x 4 20 Com 4 20 e 4 Aí agora 2 x 8 16 sobe 1 2 x 4 8 com que foi 9 Somando aqui ó Abaixa o 0 4 mais 6 10 sobe 1 1 2 com que foi 3 Com 9 12 não é isso? Dá pra ver certinho aí né? 1.200 não é isso? 1.200 não é isso? 1.200 Então bora aqui Repete X igual a 1.200 Então a gente tá multiplicando Passa pro outro lado Dividindo Posso clicar os zeros aqui ó Posso cortar aqui Esse com isso ó Sobrou 120 por 4 12 por 4 dá 3 Abaixa o zero Repete ó Tá tendo que ter então né? 30 30 dias Ok? Tudo em Batei um prendezinho aí Ok pessoal Bora pra questão agora Número 3 Tá? Questão agora Número 3 Esta bem aqui ó Dá pra ver bem aí? Dá né? Olha só A questão número 3 Bora fazer ela bem aqui assim Que dá espaço Questão 3 Tá? Lembrando que Caso tenha alguma dúvida Deixa aí nos comentários Por gentileza Tá? Tá aqui pra aprender Olha a terceira questão Sobre um ar Dá pra subir aqui Pra não ficar muito Embaixo Acertou aí tudo Olha lá então Questão 3 pessoal Para azulejar uma parede retangular Que tem 19,5 metros quadrados De área Foram usados 585 azulejos Quantos azulejos Iguais a esses Seriam usados Para cobrir uma parede Que tem 15 metros quadrados De área Olha só Essa área aí ó Quando a área For 19,5 Vai precisar De quantos azulejos Tá aqui ó 500 e 585 Beleza? E se a área For 15 metros 15 metros Quantos azulejos Terá? Bora aqui Analisar aqui ó Olha só Perceba que a área Diminuiu Não é isso? Como a área Diminuiu Eu vou precisar De menos Menos azulejos Concorda comigo? Menor a área Para lajotar Mesmo lajota Eu preciso Então são Isso São grandezas Direta Diretamente Proporcional Diminuiu a área Diminuiu O número de lajota Os dois diminuíram Então são grandezas Diretamente Proporcional Quando é assim Neste caso É uma multiplicidade Cruzada Cruzada Quando é inverso É em paralelo Quando é direta Diretamente Proporcional É em forma de x Beleza? 19,5 vezes x Dá 19,5 x Tem que ser igual 15 vezes 585 Borrão Borrão Aqui para fazer borrão Isso 585 vezes 15 5 vezes 5 25 Sobe 2 5 vezes 8 40 Com 2 42 Sobe 4 5 vezes 5 25 Com 4 29 Uma vez 5 5 Uma vez 8 8 Uma vez 5 5 Somando Somando aqui Somando aqui Abaixo 5 2 mais 5 7 9 mais 8 17 Sobe 1 Sétimo que foi Dá 8 Não é isso? Então aqui vai dar 8.775 Como quer achar o x Vou repetir o x Igual a 8.775 Vou dividir por você aqui 19 Dá para ver pessoal? Só um pouco mais 19,5 Fazendo essa divisão aqui Chega o valor de De 450 Azulejos Não é isso? Ok pessoal Bora para a questão agora Número 4 Rapidola aí Questão número 4 Rapidinho Tá? O vídeo fica muito longo Não cansa nem eu Nem você Bora para a questão agora De número 4 Essa aqui A número 4 Bora lá Um pequeno avião Voando a 450 km por hora Leva 4 horas Para ir da cidade A A cidade B Que tempo gastaria Outro avião Para percorrer o mesmo trajeto Se sua velocidade média Fosse de 450 km por hora? Olha só Pode medir aqui né A velocidade Que está em km por hora Quando for 450 Ele faz um percurso Num tempo aí De 4 horas Se a velocidade For de 750 Em quanto tempo Ele faz esse percurso né Olha só Também Desculpa Velocidade Tempo Também é sempre Isso Sempre inverso Por que? Bora explicar Por que é inverso Quando eu aumento A minha velocidade Perceba que aumentou De 450 Para 750 Aumenta aí né Se eu aumento A minha velocidade Eu diminuo O tempo da viagem É isso Aumentou aqui Aqui vai diminuir É inverso Isso é inverso É uma multiplicação Para Paralelo Ok pessoal Só um pouco mais aí Bora concluir aqui A questão 4 750 vezes x Só juntar Dá 750x Tem que ser igual 450 vezes 4 2 vezes 450 Dá 900 Com mais 900 Dá 1800 Que é achar o x Não é isso Então x Igual a 1800 Tá multiplicando Passo para o outro lado Dividindo Posso cortar aqui O zero Esse por esse Ficou 180 por Se for Faz uma borrazinha Que eu faço 180 por 75 Dá para ver aí Ok né Um dá Tem que ser todo né 180 por 35 Dá 2 2 vezes 75 Dá 150 Para chegar em 180 Falta 30 30 não dá Para 75 Põe um zero aqui Uma vírgula aqui Ficou 300 Divide por 75 Dá 4 Não é isso 4 certinho 4 vezes 75 Dá 300 para 300 Dá Então esse tempo aí Da viagem Do percurso É de 2,4 É de 2 Ok pessoal Então muito obrigado E até a próxima A quinta O tempo já está Muito longo Essa questão aí Se você conseguir fazer Essa questão 5 Aqui Deixe aí nos comentários Como você iria Resolver Essa questão aqui E coloque aí Beleza pessoal Então obrigado E até a próxima Se Deus quiser Obrigado 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 Obrigado